E vocês, vocês tem um cachorro em casa assim, igual essa aqui ó Tarada por banana, banana, e aí é o seguinte ó Uma pra breza e uma pra melzinha Uma pra breza e uma pra melzinha E ó, tem que cortar assim ó Tem que cortar assim Porque se der a banana inteira, a banana acaba instante E olha, essas daqui não é brincadeira não hein Essas daqui são taradas por banana Olha só isso aqui ó Uma pra breza E uma pra melzinha Cachorras taradas E eu não posso trazer uma banana só pra mim não Tem que trazer uma pra mim Essa aqui já tá descascada que é a delas Uma pra mim E essa aqui eu divido entre eu e elas Porque são três bananas pra dividir entre elas Porque eu não consigo comer sozinho Elas não deixam Elas são taradas né Um abraço pra vocês aí do caóia E aí ó